Sete motivos pelos quais o Lula vai vencer a eleição contra o Bolsonaro Primeiro, Lula venceu o primeiro turno com mais de 6 milhões de votos de diferença Segundo, ele chegou muito, mas muito perto de vencer já no primeiro turno Faltou apenas 1,57% dos votos Terceiro, Lula teve mais votos no primeiro turno dessa eleição do que o Bolsonaro teve no segundo turno da eleição de 2018 Quarto, é a primeira vez que alguém que ocupa a presidência no Brasil disputa a eleição e sai perdendo já no primeiro turno Quinto, em todas as eleições presidenciais que aconteceram no Brasil e houve segundo turno, quem venceu o primeiro turno acabou sendo eleito Sexto, de todos os votos que foram para outros candidatos, além de Lula e Bolsonaro Ou seja, quem votou Simone Tebet, Ciro Gomes ou outros nomes na disputa Bolsonaro tem que ganhar 81 a cada 100 desses votos Ou seja, mais do que 4 a cada 5 pessoas O Lula basta apenas ganhar 1 a cada 5 pessoas que votaram em outros candidatos no primeiro turno Sétimo, tanto o MDB da Simone Tebet quanto o PDT do Ciro Gomes vão apoiar o Lula Porque sabem que o Bolsonaro não merece qualquer gesto, qualquer tipo de confiança E aí, tem mais algum motivo que você quer sugerir? Deixe aí nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal Vamos à vitória, vamos derrotar o fascismo Tchau 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 Tchau